Mais uma turma de professores do ensino público conclui faculdade de pedagogia na parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal do Acre. A dona Antônia Marques é uma das formandas do município de Santa Rosa do Purus. Depois de muitas lutas, ela comemora a formação no curso de letras. Estou muito feliz, o que eu estou realizando, que eu tive vontade há muito tempo atrás. Na última sexta-feira, mais de 78 professores receberam o certificado de conclusão do ensino superior através do programa especial de formação de professores para educação básica. A solenidade aconteceu no ginásio da cidade e reuniu formandos de três cursos, ciências biológicas, letras e matemática. Um curso de nível superior, na verdade, abre muitos horizontes, faz com que as pessoas vejam o mundo de uma outra forma. Então, 77 pessoas formadas em nível superior em áreas importantes como matemática, biologia, letras, vai dar um incremento na educação, melhorando a qualidade do trabalho que já se faz na educação. Santa Rosa do Purus é um dos municípios mais isolados do Acre, com cerca de 4.700 habitantes. O programa especial de formação de professores para educação básica começou com o governo de Jorge Viana e a educação no município de Santa Rosa foi colocada como prioridade. Santa Rosa está de parabéns, a gente tem um problema muito sério com professores aqui. As pessoas daqui do município, antes de se formarem, as pessoas não queriam ir para a escola dar aula, então nós tivemos um problema muito sério. Tivemos que trazer professores de fora para dar aula, a sorte é que nós temos um pilotão do exército aqui e as mulheres do pilotão, às vezes os homens mesmo, tem algumas pessoas que poderiam dar aula e a gente aproveitava esse povo. Então, hoje, nós vamos aproveitar o nosso pessoal que moram aqui mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.